Olá, pessoal do nono período de Direito da SES. Aqui é o professor Emerson. Eu acho que pelo menos uma dessas turmas eu já lecionei. Eu vou lecionar o nono noturno e o nono diurno na disciplina de Direito Internacional Público. Acho que pelo menos uma disciplina já deve ter lecionado, senão eu conheço os alunos pelo menos de grupos de extensão, de grupos de pesquisa. Eu já sou professor da instituição há muito tempo. Fui aluno da instituição também e entre aluno e professor, eu já estou há 21 anos na instituição. Reparem, quase a idade de muitos de vocês. A toa com esses cabelinhos brancos aqui. Gente, eu fui graduado em Direito pela SES, tenho mestrado em Ciência Política pela UFPE e doutorado em Direito pela UFPE. Então, esse semestre a gente vai trabalhar a disciplina de Direito Internacional Público, que é uma disciplina muito rica, muito interessante. É uma disciplina que tem aspectos não só jurídicos, mas tem aspectos, por exemplo, de história, de geografia. Juridicamente, ela trabalha com coisas que vão desde contratos até Direito Administrativo, Direito Constitucional. É uma disciplina, eu sou suspeito para falar, mas é uma disciplina que eu gosto porque ela tem essa riqueza que não envolve só o mundo jurídico, envolve a Ciência Política, envolve as relações internacionais. Também é uma disciplina que eu leciono no curso de RI aqui na SES. E esse semestre eu me coloco à disposição de vocês. Já deixei disponível no Moodle, esse semestre a gente vai trabalhar com o Moodle, vocês já estão sabendo disso, né? Já deixei o plano de ensino e o cronograma das turmas e depois eu vou explicar durante as aulas esse plano de ensino e esse cronograma, tá certo? Vocês sabem que a gente vai retomar aos poucos a presencialidade e não se preocupem se alguém não puder comparecer às aulas presenciais, seja por estar em situação de risco, condição de risco de idade, comorbidade ou porque não tem transporte. Não se preocupe que a gente vai disponibilizar as atividades que forem passadas em sala ou estar disponíveis no Moodle também o material. Então, tranquilo nesse aspecto, tá certo? E por fim, eu quero dizer, pessoal, que a humanidade, vocês sabem, a humanidade está passando por um momento muito difícil, não é o momento mais difícil que a humanidade passou, mas principalmente vocês que são jovens, vocês que estão caminhando para o final do curso, tem que cultivar duas virtudes, dois valores ou duas virtudes, seria a fé e a esperança. Então, eu estou aqui para caminhar junto com vocês nesse período tão difícil para a humanidade com fé e esperança e me coloco à disposição de todos. E deixo aqui minhas boas-vindas para vocês e a gente vai iniciar junto esse semestre e vamos vencer com fé e esperança. Obrigado, gente. Meu abraço. A gente se vê durante as aulas, seja na SES ou seja pela internet. Obrigado.